oi oi tudo bem com você a minha receita de hoje é deliciosa eu vou fazer aquela receitinha de merengue de morangos que todos gostam é uma sobremesa fácil de fazer e muito bonita e tem a cara do natal para começar eu vou mostrar para você quais são os ingredientes que eu vou usar para fazer o creme veja também os ingredientes que eu vou usar para fazer as camadas do merengue então vamos começar eu vou colocar numa panela o leite condensado e as gemas peneiradas e vou misturar muito bem em seguida eu vou acrescentar o creme de leite e o leite integral desse leite eu vou reservar um pouquinho para eu poder dissolver o amido de milho e agora que eu misturei todos os ingredientes na panela eu vou levar ao fogo e vou colocar no fogo médio agora eu vou mexer sem parar até abrir fervura e engrossar porque senão o amido de milho pode empelotar depois que o creme engrossar eu vou deixar ferver por aproximadamente três minutos que é o tempo suficiente para o amido de milho cozinhar assim por completo para finalizar o creme eu vou acrescentar a essência de baunilha eu vou misturar bem e já posso desligar o fogo vou colocar o creme nessa tigela e vou colocar esse plástico aqui em contato com o creme para não criar a película e vou reservar vou deixar ele esfriar na hora de montar a sobremesa eu preciso do creme bem geladinho e agora eu vou para a segunda etapa que é bater o chantilly eu vou bater o chantilly deixa ele bem firme porque eu preciso eu preciso dele para finalizar a decoração então eu vou dividir ele em duas partes a parte firme para decorar e a outra parte eu vou acrescentar um pouquinho de leite condensado para deixar ele assim bem mais cremoso para eu montar as camadas o chantilly já está pronto eu vou reservar vou voltar agora para o creme ele já está bem gelado eu vou transferir ele para essa travessa maior e vou bater um pouquinho para ele ficar bem mais cremoso bem mais aveludado se você quiser pode bater na batedeira também veja como ficou bem cremoso depois que eu bati bastante agora eu vou reservar e vou preparar o chantilly do recheio veja como que ele está bem firme eu não quero ele assim eu quero ele mais cremoso então o que eu vou fazer vou acrescentar duas colheres de leite condensado misturar delicadamente se quiser pode colocar também leite integral que dá o mesmo efeito eu vou colocar o leite condensado para o chantilly ficar um pouco mais docinho e vou deixar na batedeira o chantilly bem firme que eu vou usar na decoração os morangos já estão todos cortados eu cortei em pedaços pequenininhos que eu acho que fica mais fácil na hora de servir e eu reservei aqueles maiores para fazer uma decoração bem bonita e para montar esse merengue de morangos eu vou usar uma taça agora eu vou começar a fazer as camadas eu vou montar a sobremesa começando pelo creme vou colocar um pouquinho aqui no fundo e depois eu vou acrescentar morangos agora eu vou colocar por cima dos morangos bastante suspiros eu vou quebrar com a própria mão gente esse suspiro é delicioso e agora eu vou colocar uma camada de chantilly e vou repetir as camadas gente já está pronta minha taça esse merengue de morangos ficou muito bonito agora eu vou fazer a decoração gente lembra daquele chantilly bem firme que eu reservei na batedeira pois é eu vou decorar vou colocar aqui em cima montinhos como se fosse flocos de neve vou colocar em toda a borda da taça agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de creme e um pouquinho também de chantilly no meio para dar uma sustentação na decoração coloquei os morangos grandes que eu havia reservado e suspiro e está pronta a minha decoração ficou muito bonita a sobremesa e está pronta a minha sobremesa taça de merengue de morango vou levar para a geladeira por aproximadamente umas 4 horas fica aqui a minha dica não faça essa sobremesa de véspera por dois motivos o morango solta a água e o suspiro vai amolecer agora eu vou comer um pouquinho dessa sobremesa gente que delícia difícil é não repetir lembrando que a relação de ingredientes e as quantidades você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo feliz natal um beijo e até a próxima receita tchau tchau